Quem são os demônios? É a primeira pergunta que se faz. O que as pessoas vão aliviar? Os demônios são anjos caídos. Caídos. Agora a minha pergunta, onde está escrito que os demônios são anjos caídos? Onde? Onde está escrito isso? Alguém pode me responder que os demônios são anjos caídos. Em algum lugar, me lembra? Em algum lugar, no que está canonizado, tá? No que está canonizado. Não está escrito. Beleza. Aí alguns, lógico, não está escrito que os demônios são anjos caídos. Aí algumas pessoas querem dizer que os anjos caídos, na verdade, fala-se que os demônios são anjos caídos. Aí vem, onde está o registro de anjos caídos? Aí as pessoas dizem que o registro de anjos caídos está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Aí, para quem chegou agora, eu fiz a leitura de Apocalipse, capítulo 12. Aí surge essa pergunta. Quando esses anjos de Apocalipse, capítulo 12, caíram? Quando foi? Quando esses anjos caíram? Aí vem, vou colocar aqui na lousa. Olha só, vai ser uma enquete agora que legal. Vou fazer uma enquete aqui. Os anjos caíram. Não é lá de Apocalipse 12? Primeiro. Antes de Adão. Olha que perguntinha boa, hein? B. Antes de Adão existia? Antes de Adão. Após Adão. C. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui a A, tá? Opa. Vai ficar mais fácil. Vamos colocar aqui. Após o dilúvio. D. Vamos colocar A. No período de Jesus. Estou falando de anjos caídos, tá? Ou vamos colocar aqui. Após. Ah, não. Vou colocar em outra questão aqui. Aqui. Por último. Última pergunta. Durante o reino. Milenial. Olha aí, gente. E aí? O que que vocês acham? Os anjos que caíram. Lá de Apocalipse 12. Diz que a terça parte das estrelas. Veja bem. Lá está falando de estrelas. Ó. A figura de linguagem. Apocalipse capítulo 12. Depois você pode acompanhar aí. Na sua própria Bíblia aí. Pra não tomar muito tempo. Essa live aqui. Diz assim, ó. Versículo 4. 12 e 4. Vou ler o versículo 3. E viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão. Vermelho. Que tinha sete cabeças. E dez chifres. E sobre as cabeças sete de adentos. E a sua cauda levou a possuir a terça parte das estrelas do céu. E lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz. Para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. Ele deu a luz o filho. Aí a mulher deu a luz o filho. Então veja bem. Aí a cauda desse anjo. Levou a possuir terça parte das estrelas do céu. E lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz. Havia de dar. Para que dando ela a luz lhe tragasse o filho. Olha só a questão do momento aí. Quando diz que esses anos do Apocalipse 12. Eles vêm para a terra. Preste atenção. Vou continuar a leitura. E deu a luz o filho. Um varão que há de reger todas as nações com vara de fé. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora vem a pergunta, gente. O texto é simples. O contexto é claro. E a questão temporal deve ser observada. Em qual momento essa terça parte das estrelas de Apocalipse 12. Que as pessoas dizem ser os anjos caíram. Vem a pergunta agora. Antes de Adão. Após Adão. Após o dilúvio. No período de Jesus. Ou seja. Quando o Apocalipse 12 está fazendo menção da mulher que há de dar a luz um filho. Que há de reger todas as nações. É Adão. É Adão. Adão foi gerado pela sua mãe. Segundo a Bíblia. Adão regeu as nações com vara de fé. Aqui eu estou falando antes de Adão. Aqui. Após Adão. Adão fez isso. Antes de Adão. Tem gente que coloca que a queda dos demônios foi antes de Adão existir. Aí se você pegar Apocalipse capítulo 12. Para fundamentar isso. Aí tem um problema. Quem foi que regiu as nações com vara de ferro. Antes de Adão existir. Quem foi? Alguém pode me explicar quem foi? Algum registro arqueológico. Antes de Adão. Estou colocando isso gente. Como Adão sendo verdadeiro. Existiu. Isso para a linguagem para vocês entenderem. Se Adão existiu ou não. Vocês vão lá no meu site. Vai e adquire o esboço lá. Sobre essa questão. Estou colocando como existencial. Eu não vou ficar explicando coisas aqui. Nem respondendo perguntas. Esse material já tem no meu site. Então não existe uma fundamentação. Após Adão existe alguma fundamentação? O Apocalipse 12 consegue retratar após Adão? Também não. O Apocalipse consegue retratar após o dilúvio? Olha só a queda desses demônios. Eles só passam demônios. Estou colocando aquilo que a boa parte dos teólogos. A boa parte dos líderes colocam. Que os demônios são anjos decaídos. E eles até dizem, afirmam, que esses anjos decaídos, eles caíram antes mesmo de Adão existir. Porque nunca ouviu essa história. Um monte de gente ouviu essa história. E Apocalipse 12 está dizendo que foi antes de Adão existir. Foi no período de Adão? Foi após o dilúvio? Foi no período de Jesus? Olha ele está colocando durante um reino milenial. Jesus por acaso governou alguma nação? O que os senhores acham? Governou, governou, com seto de ferro?